Olá, bom dia, seja bem-vindo. Hoje é dia 16 de janeiro, nosso 15º dia de viagem. Está aqui eu e a produção. Estamos no prédio da Fiscalia. Cadê o nome? A produção precisa retirar aqui como se fosse o BO oficial, o boletim de ocorrência. E aí daqui a gente vai para o consulado. A gente dormiu no Airbnb, sei lá, uns 800 metros daqui, no prédio ali. Estamos bem no centro de Santiago. Vamos ver se resolve tudo hoje, se Deus quiser. A gente foi lá na Fiscalia e não deu certo. A mulher falou que não caiu no sistema para ela. Aqui é assim, você faz o registro da ocorrência como se fosse o BO e aí tem toda a burocracia. Aí vai para alguém responsável, como se fosse, sei lá, um comandante, alguém, um setor que recebe isso. Aí os policiais desse setor que vão analisar para aí depois a Fiscalia, quem cuida de toda essa fiscalização, dessa burocracia, liberar o BO oficial. Então a gente só tem o registro da ocorrência, mas o BO oficial tem que ser feito desse jeito. Não é que nem no Brasil, você vai na delegacia e já sai com o BO na mão. Então é encaminhado para esse órgão para depois pegar. E aí como foi feito lá no Norte, não foi feito aqui, não chegou para ela no sistema ainda. Talvez chegue amanhã até uma. Talvez. A gente encontrou um militar do Exército Brasileiro. Estava lá na Fiscalia. É, tentou ajudar a gente do que fosse possível. Deixou o contato dele, falou que se precisar pegar aqui para a gente ele pega. Fez questão de pegar o carro, deixar a gente, mesmo sendo perto, levar a gente ali no consulado. Marconi, né? Obrigado, Marconi. Valeu. E aí, deixa eu explicar de novo aqui. Acabei não levando a câmera, levei o celular, que a gente precisava de coisas que estavam no celular. Acabei indo com o celular, lá para a Fiscalia. Então foi assim, estamos aqui em Santiago, a gente acordou cedo. A Alessandra queria chegar bem cedo lá para evitar filas. A Fiscalia abria às 8h30. A Alessandra estava desesperada, falei, não, eu vou com você. Aí ela falou, não, fica dormindo, vocês estão cansados. Ela falou, não, eu vou com você. Aí a gente chegou lá, era às 7h20. E não tinha fila nenhuma, né? Falei para ela, acho que não vai ter fila, né? Dá para chegar um pouco mais tarde, mas eu vi que ela ia ficar agoniada. Então fui lá com ela, chegamos às 7h20, o negócio abre às 8h30. Quando foi, acho que 5h para as 8h, que chegou mais duas pessoas ali atrás da gente na fila. A gente era os primeiros. Chegamos lá, entramos, parece um lugar assim, como se fosse uma Polícia Federal, a Fiscalia. E aí não resolveu. Aí a gente estava lá, acabou não resolvendo. Ela falou que não aparece no sistema para ela. A gente está aqui nesse AirB, nesse apartamento, acho que eu vou ir andando, vocês já vão vendo. E aí não aparecia no sistema. Ela falou, isso aconteceu no Norte, não foi aqui em Santiago. A gente sim, mas aí falaram que podia pegar em qualquer lugar. Ela, não, tudo bem. Só que o pessoal do Norte que tem que liberar isso. E aí a gente saiu de lá, não entendeu direito o que ela falou. A gente falou assim, mas e aí, não tem como saber, como é que eu faço? Ela deu um número para ligar. Pelo que eu entendi, ela falou assim, ó, toma esse número aqui, e aí você liga para saber quando que está pronto. Quando que vai cair. Ela falou assim, ó, deve cair para mim no sistema amanhã até uma hora da tarde. Só que eles fecham uma hora da tarde. E a gente precisa sair daqui. Precisa ir embora. Tinha um brasileiro lá, um militar, está em missão aqui. Ele falou que está dando curso para as Forças Armadas aqui. Inclusive ele foi furtado aqui também. Então assim, Santiago aqui não tem muito roubo, assalto a mão armada. Mas tem muitos furtos, tem que ficar bem ligeiro. Que foi o que aconteceu lá em São Pedro também, né. São Pedro a gente chegou a perguntar. Não, é tranquilo, é tranquilo, não sei o que lá. Mas é tranquilo assim, para assalto, né, mão armada, essas coisas. Para furta tem bastante. Pensando a falar na delegacia, tinha um bolo de documento de pessoas furtadas. E aí o que acontece, então? Esse brasileiro até fez questão de ajudar, Marconi. Ele falou assim, não, deixa pelo menos, então eu estou com o meu carro aqui, deixa pelo menos levar vocês na embaixada. É pertinho ali, é dois quarteirões, mas ele fez questão de levar a gente. Mas chegar lá estava fechado. Só abre às 10, a gente chegou lá, era 9. Aí a Alessandra falou, bom, vamos ficar aqui parado. Aí eu falei, bom, se chegar lá também, lá no apartamento, já vai ter que voltar, já vai dar o horário de voltar. Mas a Alessandra achou que o Marcelo, quando fez o agendamento, parece que a mulher falou, ah, chega aqui umas 9 e meia, aí tinha o nome da mulher. Eu falei, então vamos lá no apartamento pegar o nome da mulher e voltamos. Aí chegamos aqui, explicamos aqui para o Marcelo, o Marcelo tem o telefone funcionando aqui, é o único que tem o telefone funcionando. Aí ele ligou lá em São Pedro, falando com o carabineiro de lá. E aí eles falaram, não, mas é que vocês tinham que ter passado em Calama, não sei o que e tal. A gente falou assim, a gente foi em Calama, só que estava fechado lá em Calama. E aí em Calama nos orientaram que podia pegar em qualquer lugar. Esse documento, esse é o BO, que eles chamam aqui de outro nome. E aí, o que aconteceu? A gente passou em Calama, estava fechado, falaram que podia pegar aqui e a gente veio para cá. Aí o rapaz, agora os carabineiros lá de São Pedro, falaram para o Marcelo tentar ligar em Calama, na fiscalia de Calama, para ver. Aí aconteceu que eu falei para a Alessandra, Alessandra, acho que mesmo que esse documento é previsório, vamos lá na embaixada, ver o que resolve lá na embaixada, talvez com esse documento é previsório, consiga resolver ou eles consigam nos ajudar de alguma outra forma. Aí a gente veio aqui, tá, beleza, estamos indo para lá. Aí o Marcelo, não, eu vou com vocês, eu com vocês. Aí eu falei, Marcelo, você vai? Então vai, eu vou ficar, porque eu preciso lavar a roupa, eu não tenho mais roupa para sair daqui. A gente vai sair daqui e no próximo dia a gente não vai conseguir parar para lavar a roupa, minhas roupas estão todas sujas ali. Aí eu falei, então vai que eu vou lavar a roupa, vou pegar as roupas ali para lavar. Porque senão a gente vai sair e eu não vou ter roupa para ir. É isso aí, estamos em Santiago, vou mostrar aqui a cidade para vocês. A gente está em uma parte que é bem boa, diz que é um bairro bem bom aqui de Santiago. E andando é uma região bem bonita mesmo, assim. Parece ser muito bacana. Mas é a cidade, é como se fosse em São Paulo. Um dos bairros um pouquinho mais nobres de São Paulo. E ainda bem que as coisas são perto aqui. Tanto a Fiscalia quanto a Embaixada. A Fiscalia fica aqui, só seguir reto aqui, lá na frente. Um quarteirão. E a Embaixada vai virar direita, esquerda, dois quarteirões. Mas é deserto, galera. Você vê lá no fundo, montanha da Cordilheira. A gente passou num lugar, você olha aqui assim, tudo verdinho, né? A gente passou num lugar que estava em obras. Tirando o piso da calçada, você vê aquele solo do deserto. Que a gente viu todos esses dias. Deixa eu agilizar, lavar a roupa e seguir, bora. Uma hora depois. E aí? É peidou? Peidou? Está um fedor de minhaca aqui. Chegamos. O que você acha? Tudo resolvido, né, mano? Cai na minha mão, mas resolve. Gente, não foi lá na Fiscalia. Nem fomos na porra da Fiscalia, fomos direto no consulado. A mulher falou que está sendo assim mesmo. E eu falei para a Alessandra assim, Alê, não abre a boca. Fala que a gente precisa do passaporte e voltar para o Brasil. Porque a gente está fodido e a gente tem que voltar hoje. E que vai por terra, né? E que vai por terra, senão eles não marcam lá que vai por terra. Aí chega na Argentina e não consegue entrar, teria que voltar. Eu falei para a Alessandra, no máximo com esse papel aí vai dar certo. Nem pedido. A gente nem mostrou. Porque brasileiro está entrando voltar para o Brasil. Eles podiam pedir. Mas como eu acho que a gente já tinha entrado em contato por e-mail, mandamos documento no e-mail certo, a menina sentou para atender, a lei com o documento dela impresso na frente. Olha, e ela vê o negócio, parece um passaporte mesmo, mas é um RG. Fez a ONI. E ela cancelou o meu passaporte. Então está tudo certo. Tudo certinho, tudo resolvido. Graças a Deus. Cagou uma melancia. Sabe a sensação de ter cagado uma melancia, que passa assim ali, que delívio, foi isso? Foi livio, foi livio. Até veio até rindo. Ai, que bom. O que você falou da água? Que a água lá em São Pedro da outra câmera, 3,5 litros, 6 litros de água. 3,5 litros. Galão de 6,5 litros, quanto? 3,5 litros. E aqui? 1,3 litros. 1,3 litros. Olha, eu já tomei café. Esse aqui a Alessandra trouxe do rosto que a gente conta, ontem, e a gente está esquentando o sorobodonte. Esquentando os pãozinhos que veio para a Pizza Hut. Era um combo. E esquentando o resto da pizza ali no micro-ondas. Ela e a Alessandra não comiram. Eu fiquei aqui lavando roupa, então antes de levar a roupa eu comi. Mais tarde. Ai, galera, tudo resolvido. Agora vamos gastar, vamos comemorar. Uhul! Só que não, velho. Não, vamos fazer pelo menos um almoço de respeito aqui, depois economizo na janta. Coisas resolvidas, lavei a roupa, estender a roupa, tomei um banho. Arrumamos, de quebra, arrumamos o passaporte da Alessandra, que veio atrapalhar a nossa viagem, e ainda f*** a viagem porque perdeu a f*** do passaporte. Aí, de quebra, a gente teve que falsificar o passaporte da Alessandra. Coloquei a única roupa de saída que eu tenho, e me perguntaram, Ricardo, como é que você leva as suas roupas nessa malinha aí? Pois é, não leva, né? É o mesmo... Esse é o único look de saída que eu tenho. Mas se você vai tomar banho pra sair, eu falei, eu vou, porque eu não quero ter que lavar essa roupa de algodão aqui, não. Então deixou aí cheirosinho, chegando lá eu já tiro ela. Bom, vamos lá, a gente vai pegar, fazer câmbio e vai almoçar. A gente chegou aqui num lugar que, imagino que seja na beira de um rio, que é um complexo com vários restaurantes. É um amigo do Marcelo que tinha indicado aqui. Pelo aqui tinha um barzinho que era legal tomar uma cerveja, o Marcelo já não gosta de líquido da confusão. Então a gente veio conhecer. Olha lá, o bar... Ah, o bar da rio. E eu mostro pra vocês. Eu não sei se dá pra... Se tem rio aqui? Se é beira rio? Eu não sei... Não sei se o nome borda rio, o que que significa. Não, não tem rio nenhum aqui não, tem avenida lá. Acho que é só o nome desse espaço aqui, como se fosse um... Um garden, alguma coisa. Tá, tem o estacionamento dele aqui. E os restaurantes pra cá. É isso. E a pessoa escolhe que restaurante que ela quer ficar. Acho que foi por isso que não encontrei o rio. Era para ele estar aqui. Como se fosse aquele espaço garden gourmet, isso aqui é mais chiquezinho. Vamos comemorar a nossa saída. Uhul! Enzão, vamos comemorar a nossa saída. Hoje você vai beber. Vai beber e vai tomar alguma coisa alcoólica hoje. Toma a sua parte. Você já tá sorrindo. Já, graças a Deus que eu tô de embora. Você trouxe passaporte? Não trouxe. Porque sem passaporte você não entra aqui. Eu não vou comer. Pessoal, a gente chegou na cervejaria Cross. Aqui que foi a indicação comercial que o Marcelo recebeu do colega dele. Do David. Acabamos de chegar e pedimos aqui... Eu pedi uma IPA de pomelo. Pomelo é uma fruta que tem na Argentina, que tem aqui no Chile. Que é como se fosse uma laranja, um pouco mais amarga, vermelha por dentro e tal. O Marcelo pegou uma... Uma pilsen. E a gente tá provando a cerveja da cervejaria Cross. Aí, Denir. Hoje não tem secura do deserto. E tem sorriso. E tem sorriso. E tem sorriso. Boa tábua que você tinha falado. É carne de porco marinara. Gostoso. Bom. Pensa no trembão. Eu queria mostrar isso aqui que veio pra vocês, galera. Mas não deu tempo não, ó. Com uns dragos aqui, ó. Mas chegou esse aqui e eu consegui ainda mostrar, ó. No final a gente coloca o preço de tudo. Olha lá o Marcelo. Olha o Marcelo. Olha a Alessandra. Nossa, deixa eu parar de gravar. Senão vai sobrar pra mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gosta assim de ser servido. Tô acostumado com esse tipo de serviço. Viu, Ale? É assim que faz. Pessoal, aqui a gente tá na região de Los Condes, no Chile. Lugarzinho top. Bem bonitinho. Tinha falado isso pra vocês lá na sacada, mostrando um pouquinho a vista. E agora a gente resolveu andar. Vamos economizar no Uber, né? Gastou na cerveja, tem que economizar no Uber. Vamos a pé. São três quilômetros. A gente gastou na cerveja abastecendo o tanque, agora nós vamos queimar o tanque. Vamos queimar o tanque. Mas olha que bonitinho aqui é o bairro. A região aqui. Vamos lá. O preço do combustível em Santiago. Eu coloco da 93, Nariga coloca da 95. Por que, Marcelo? Porque é melhor. Por que você não põe na 97? Porque não é tão melhor. O que justifica o preço? Qual a diferença de preço? 50 pesos, acho. 60 pesos. 50 pesos. 20 pesos. O que você sabe? Você sabe que não está a��, mas não tem o café? da manhã. Aí a gente vai pegar o mesmo... Mostra aí, né? É o mesmo. É o mesmo sucrilhos que a gente pegou, só não tem o leitinho de meio litro. Mas é o de um litro, vai mais, porque você pegou pouco. Não peguei não, pra mim tava ótimo. Acho que esse restinho de ano o Marcelo não faz mais nada. Esse restinho de ano eu faço mais p**** nenhuma, já tô avisando. Pessoal, é o seguinte, finalizar o vídeo de hoje, a gente voltou do restaurante, viemos aqui pra casa. Eu tinha lavado bastante roupa, dobrei as roupas, já tá aqui no jeito as coisas pra moto, amanhã cedo a gente sai daqui. A gente vai voltar pra Argentina. Voltar a ser rico. Eu falei que eu vou beijar o chão da Argentina na hora que eu cruzar a fronteira. Promessa é dívida. Nós vamos ver essa cena, quero filmar. Pode filmar, eu vou filmar. E aí é o seguinte, hoje a gente voltou pra cá, arrumou as coisas. O Marcelo também já deixou mais ou menos ajeitado aqui. O Marcelo fechou um apartamento pelo AirBee. Eu tô dando uma olhada na rota de amanhã. A gente nem vai sair pra jantar, almoçamos lá de boa lá. O Marcelo que ainda tá tomando um vinho aqui, eu e a produção só tão nos hidratando. Porque aqui é seco. Aqui parece que é cidade, mas é deserto, é bem seco. Então é isso. Mexendo as coisas aqui, vou descarregar um cartão, já é meio tarde, que horas são? Já é... 11h e alguma coisa. 11h e 46h, 15h pra meia noite. 15h pra meia noite já. Parece que não, mas a gente acabou indo tarde pra almoçar, voltou tarde, aí cochilamos a tarde. Então tipo assim... Alguém teve a ideia de voltar a pé. Tô disposto porque a gente voltou e dormiu. Voltamos a pé pra fazer a digestão. E é isso, tô balançando a câmera pra lá e pra cá, pra vocês verem um pouquinho do apartamento que a gente ficou aqui. A gente tá bem na cidade de Santiago, vocês já estão sabendo. Mostra a lista, dá pra mostrar? Dá, vou mostrar ali pra finalizar o vídeo. Se assistiu até aqui, grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Alô galera. Mas aí eu não sei o enquadramento. Um ponto. Põe aí, vai disparar. Dispara em 10 segundos. Tá gravando já. Tá gravando? Tá. Para de gravar. Vai pros erros de gravação. Fala Denir, saúde. Isso é pro seu irmão. Que cheiro esquisito. O Marcelo te ajudou. Valeu galera, tamo juntos. Aquele abraço. No, 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 no. Aquele abraço. Yeah, yeah. I ain't never gonna stop. No, no. Oh, I ain't never gonna stop. Yeah, yeah. I ain't never gonna stop. No, no. Tchau, tchau.